Ainda era noite quando o comboio do Exército Brasileiro partiu de Porto Alegre em direção ao Eldorado do Sul, uma das cidades afetadas pelas enchentes. Nos containers, direto do Rio de Janeiro, toda a estrutura do Hospital de Campanha que está sendo montado no município. O posto de atendimento conta com triagem, observação, enfermaria e até uma sala de emergência. A expectativa é atender cerca de 300 pacientes por dia. Onde a gente tem monitor cardíaco, dissipilador, goma de difusão, paciente que realmente chega crítico e a gente consegue dar os primeiros socorros ali e depois transferir se for o caso. Só que para chegar em Eldorado do Sul, foi preciso um trabalho incansável para retomar o tráfego na BR-116, no acesso à Guaíba. Parte da ponte que existia ali foi destruída. O local foi então aterrado e pedras foram colocadas no trecho. Já com o tráfego restabelecido para as ações de emergência vindo de Porto Alegre para cá, nós passamos ali o DENIT trabalhando, a engenharia do exército trabalhando, a ponte já tem alguma possibilidade de passagem, alguns trechos que temos que cruzar a estrada, mas chegamos aqui sem maiores problemas. Com o espaço montado em Eldorado do Sul, serão quatro hospitais de campanha atuando, em Estrela, Canoas e São Leopoldo. No Vale do Taquari, em três dias, já foram quase 300 atendimentos. Faz muita diferença, né? O céu está sofrido, né? Frio, chuva, a parte psicológica é muito abalada, né? Então, acho que esse acolhimento vai ser o principal. Tchau! 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 Tchau!